O fato foi inesperado por todos, né, na segunda passada, estava em Porto Velho, liguei para a Procuradoria Geral, o Procurador Abidiel, acompanhado, no momento saiu daqui até na delegacia, dando todo o suporte possível nas prorrogativas do vereador, o que a Câmara pode fazer em relação à prorrogativa do vereador, a Câmara está fazendo. Nós estivemos acompanhando, e desde o momento da sua prisão preventiva, aqui na Casa de Lei, acompanhamos também na delegacia, estivemos na audiência de custódia, para que ele tivesse todos os seus direitos inerentes à prorrogativa de advogado. Em Porto Velho também, estivemos despachando com um juiz, estivemos solicitando para ele uma cela especial, que a princípio, o curso branco não queria dar esse direito dele, mas nós estivemos despachando com dois juízes e conseguimos ter uma cela especial. Essa é a nossa prerrogativa como Procurador-Geral e o Abidiel como Procurador-Efeitivo de defender todos esses direitos dele. Até por ser vereador e advogado, eu fui habilitado nos autos pelo advogado principal, o Dr. Pio, para acompanhar e dar uma resposta para a sociedade, primeiramente para as mulheres. Até por eu defender a bandeira do combate à violência doméstica, o combate à violência contra a mulher, contra a criança, adolescente, eu tive acesso aos autos e, se eu não tivesse a certeza do que eu estou falando, da inocência do vereador Lauro, eu não estaria aqui colocando a minha cara tapa para fazer a defesa. Até porque, em todos os momentos, desde o início que a menina vítima foi chamada pela autoridade policial, ela fala que nunca teve nada com o vereador, o vereador é amigo da família, na época o Lauro não era vereador, era um cidadão comum, e depois, três anos depois, ela com 16 anos, ela volta nos autos e fala assim, eu sou casada com a mesma pessoa que estaqueou o vereador em 2013. O namorado dela, com ciúme, desferiu nove facadas do vereador Lauro, e naquela época era para responder uma tentativa de homicídio. Daquilo, quando foi apurar as informações, a menina, o delegado perguntou a idade dela, ela falou que tinha 13 anos, o delegado parou a investigação de tentativa de homicídio, e colocou a questão da ação de estupro de vulnerável, do 217-A, e apurou contra o namorado dela e contra o Lauro, por quê? E aí eu tenho que deixar claro para a sociedade, esse fato que aconteceu na terça-feira passada, culminou em virtude de uma situação no ano de 2013. O namorado da moça, com ciúme, chamou a atenção do Lauro, e a primeira coisa que ele falou, ele desferiu a primeira facada dele em cima da moto, depois de mais oito facadas nas costas. E isso que aconteceu no início, com ciúme, na autoridade policial ele falou que desferiu as facadas porque estava com ciúme da namorada. E aí o Lauro ficou bastante tempo internado no hospital, e depois disso houve a instrução processual. Até 2016 o vereador Lauro, ele acompanhou o processo, mas depois da absorvição, esse cidadão que saqueou o vereador Lauro, foi condenado por dois anos e oito meses, cumpriu regime semiaberto, e sobre o crime de estupro de vulnerável, ele foi absolvido por quê? Aos 13 anos a menina teve a primeira gestação, em 2016 ela anunciou a segunda gestação. Então, até hoje, ela mora com o suposto agressor do passado, é o esposo dela. Logo, ele foi absolvido, e como não havia materialidade sobre nenhum crime sobre o vereador Lauro, quem apresentou a denúncia foi o marido dela, ele entendeu que tinha acabado o processo. Mas aí fica o questionamento para a sociedade. Como que um homem público, uma pessoa que se candidatou a vereador em 2020, entregou a documentação para a justiça eleitoral, participou de um pleito eleitoral municipal, e a população o elegeu para ser representante do povo no município de Cacoal, pode ser declarado revel ou foragido. Se o momento da prisão dele aconteceu aqui na Câmara Municipal de Cacoal, o Poder Judiciário poderia muito bem pegar o nome dele, o CPF, e buscar as informações e saber onde o vereador estava. Mas, também, por determinação e solicitação do Ministério Público, resolveu opinar pela prisão preventiva. É questão de tempo, o vereador vai ser colocado em liberdade, acho que essa semana o prazo do MP já vence, e aí o vereador vai ter tempo e momento, assim como ele foi cobrado pelas redes sociais, já foi julgado pelas redes sociais, ele vai ter o direito de apresentar a sua versão, e eu não tenho dúvida da inocência do vereador Lauro Klock, não porque eu estou como advogado. Se ele tivesse culpa no processo, eu poderia estar junto com os julgadores de redes sociais. Mas, antes de fazer qualquer coisa, eu fiz diferente. Por ter a capacidade postulatória, pedido ao advogado principal e tive acesso aos autos.